Que sejas meu universo Não quero dar só o corpo do meu tempo Não quero dar-te o dia apenas na semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como luta Quero que saiam de luz e bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enches cada um dos meus pensamentos Que a tua presença o teu poder seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar só a parte dos meus anos Que sejas meu universo Não quero a minha vontade Quero agradar-te Quero agradar-te Quero agradar-te Que sejas meu universo 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 Que sejas meu universo